E você, Lloyd? Também estudou no Colégio Éden? Eu estudei num colégio pequeno no interior. Pobre é uma coisa triste. Tomem muito cuidado. Existe uma grande muralha entre os pais que estudaram no Colégio Éden e os que não estudaram lá. Putz! Putz! E isso sempre foi motivo de bullying e discriminação entre as crianças. Sem falar nos inúmeros trotes e o conflito entre os que vão pra casa e os que ficam no dom. Além de tudo isso, parece que mais alunos têm sido raptados. Ai, que maldade, cara! Isso você faz! Aninha não quer mais ir pra escola, não! Eu não quis te assustar, querida. Tem muita diversão também. Você vai ficar bem. Não, da hora que a tiazinha fala todos os pontos negativos da escola, que a guria vai ser raptada enquanto estiver indo pra escola, que vai rolar pote, vai rolar discriminação porque os pais dela não estudaram nessa escola, dizendo que o que ela tem a ver com isso, vai rolar facada, moleque! Parece a minha escola. Eu não quero compromisso, nós metemos a rolar e tchau. É 100% bandido, mas não se apega não.